Aleluia, sim Deus, aleluia, vem aqui na santa, você, fica bem aqui, aleluia, um olha aí com a gentileza, aleluia, sim Deus, pode voltar para o seu lugar, Deus abençoe, viu, aleluia, coloca a mão sobre a cabeça dela, olha Deus dizendo, eu estou trabalhando agora da planta dos pés ao alto da cabeça, eu estou desfazendo agora, toda força de enfermidade no teu corpo, toda força que estava nojada no teu sangue, às vezes tu sente as tuas pernas fracas, às vezes tu diz, Senhor, mas o Senhor diz, eu estou tocando agora aí, eu estou tocando agora aí, eu estou tocando agora aí, para te dar a cura, para te dar o livramento aí, para te dar o livramento aí, o Senhor está operando aí, tocando sobre o teu sangue, Ele está tocando sobre o teu corpo aí, Ele está tocando sobre o teu corpo aí, dizendo, eu estou trazendo uma cura, e você vai testificar nessa casa, que eu faço milagre, e eu sou Deus, sou ombro da tua vida, o Senhor está repreendendo aí, 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 aqui em nome de Jesus pela sua ajuda pastor aqui em nome de Jesus bota um aqui ó essa região dele aqui ó tem a mão pra cá irmão aqui ó abaixo do indústico olha o Senhor dizendo assim eu estou operando aí ó olha o Senhor dizendo aí ó ele está tocando sobre a próstata ele está tocando aí ó ia ficar improibido mas o Senhor diz assim eu estou trabalhando aí ó era pra você ir pro médico era pra você ficar internado porque a tua próstata estaria crescendo e ela estaria trazendo impossibilidade de você até mesmo fazer a necessidade mas o Senhor diz assim eu estou trabalhando aí ó é por isso que as vezes você sentia a dor aí ó o Senhor está dizendo eu estou arrancando aí ó eu estou arrancando aí ó eu estou arrancando aí ó pela mão do céu do Senhor esse mal vai desaparecer aí ó vai desaparecer aí ó vai desaparecer aí ó vai desaparecer aí ó só eu quero que ela é a senha de poderá pra cá aleluia toma peste beijo sobre a tua vida alaba suria me canta na bacanha Deus é fiel irmão Deus é fiel levanta a mão pro céu assim fala Deus é fiel sobre a minha vida aleluia venha cá